Música Significado espiritual de um beija-flor vermelho A cor vermelha representa força, vitalidade, criação, sobrevivência e paixão Quando um beija-flor vermelho aparece em sua vida, que é vermelho Geralmente significa que você está pronto para agir em uma nova meta ou projeto que está adiando Como os beija-flores estão conectados com a energia espiritual Eles geralmente mostram que o universo está pronto para ajudá-lo a se lançar ao sucesso A mensagem do universo é Dê os primeiros passos e nós cuidaremos do resto Frequentemente a parte mais difícil de um projeto é apenas começar Então o beija-flor vermelho serve para inspirá-lo a finalmente dar o primeiro passo Música 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 Música